Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Léo E galera, é o seguinte, mano Tá de dia É... Mano, não sei nem como não explicar muito bem pra vocês Eu já meio tá meio nublado Pra vocês verem E vocês viram que aí No canal do Ítalo Eu gravei dois vídeos É... Pro canal dele Tipo, eu tinha sumido E que lá em cima O caixão da Amanda Basicamente Tava aberto Seguinte, mano O carro do Ítalo não tá mais aqui Eu tirei e coloquei ele lá Na frente Eu deixei lá na frente porque Se caso der merda É... Pelo menos eu consigo andar Pelo condomínio, pelo menos Eu não saio daqui porque eu não tenho Carta Então, tipo, pode dar ruim Se eu sair fora do condomínio aqui Pra procurar ajuda Mas, enfim Ele já me ensinou A dirigir Já sei como que funciona o carro dele também Então Pelo menos aqui Dentro do condomínio Eu posso dirigir de boa Que não vai ter nenhum tipo de problema No vídeo lá do canal dele Eu tinha explicado pra vocês Que eu tinha conversado com os guardinhas E tudo mais Pra... Pra fazer uma ronda a mais aqui E é o que tá acontecendo Vocês viram que Quando eu tava gravando A ronda tava passando Enfim Ele ainda não chegou Não deu sinal de vida E... Mano Tô preocupado Eu só vou pegar o carro Em últimos casos mesmo Porque... Pô Não tem muita necessidade Assim É... Pegar o carro agora E tipo, sair Do nada Esse barulho de fundo É... Os caras que tão Limpando a rua Com aqueles Jato Então tipo Vai atrapalhar o vídeo Com certeza E muito Tá piorando Mas... Enfim, mano Vamos lá pra cima Que aí o barulho não fica tão alto Eu não sei Não sei de verdade, galera Não sei o que eu vou fazer Com esse caixão, mano Mas... Bem sério É... Tô com um pouco de medo Sim Porque... Mano Ó As coisas Tá aberto aqui Mas... Aberto entre aspas Tá aberto A cortina Aqui tá fechado O Ítalo sempre tranca A casa Pra não dar ruim Em nada Eu não sei Bem sério Já era tudo, galera Tudo, 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 tudo Já era Deixem Sugestões Bem sério Deixem sugestões O que vocês acham Que a gente deve fazer Óbvio A gente tem que se livrar Disso daqui Mas como? É isso Que eu quero saber De vocês Beleza? Como que a gente vai se livrar Desse caixão? É... Tacando fogo Destruindo ele Colocando num terreno Tipo, longe daqui Enfim Deixem aí Nos comentários Beleza? Ahn Vou dar mais uma rondada aqui Porque a luz tá acesa Daqui Eu não sei onde apaga Mas É por aqui Só sei disso Aqui também tá aceso Acho que é por aqui Aqui acendi de dentro É Beleza Apagou Enfim galera Deixem aí nos comentários O que vocês acham Que a gente tem que fazer Eu não vou fazer isso sozinho É... Pode ser que saia no meu canal Saia no canal do Ítalo Mas Eu não vou fazer isso sozinho Porque é muita loucura Pode ser que ela apareça aqui Tipo, me ataque Já pensou? Mano Tipo, uma coisa horrível De isso acontecer Então Eu não vou fazer isso sozinho Porque Uma que eu não vou conseguir levar esse caixão sozinho E outra também que é muito arriscado Beleza? Então Não compensa Fazer esse tipo de coisa Sozinho E eu tô muito preocupado De verdade Eu tô muito preocupado Com o Ítalo Com a Lara Que eles não dão sinal de vida Mano E eu espero que eles apareçam logo Porque Mano Já é Duas e pouco da tarde Daqui a pouco começa a escurecer Escurecer mais tarde E eu não quero ficar aqui sozinho Porque Aí sim Que geralmente As coisas de noite Que começam a acontecer E aí As coisas de noite sozinho É complicado Então Eu espero que eles Cheguem antes disso Antes de escurecer Porque Eu não quero ficar aqui sozinho não Bem sério Ainda mais Com esse caixão aqui galera Eu tenho muito medo mano Muito medo mesmo Então Mesmo o lugar sendo seguro E tudo mais Eu não quero ficar aqui E seguinte Ah Vou descer Ali Que Se caso Se caso Ficar de noite mano Eu tenho um negócio Pra me proteger mano Independente Que a gente tá arrumando aqui Como eu falei já pra vocês A gente tá arrumando Algumas coisas aqui Que tá bem bagunçado ainda Mas a gente vai arrumar certinho Tem isso aqui galera Tem isso aqui ó Isso aqui é um serrote mano Esse serrote aqui Basicamente É o que eu vou usar Pra me proteger Se caso Ficar de noite E tudo mais Então Isso aqui É o que eu vou usar Pra me defender Me proteger Eu espero que eu não use Na prática sabe Eu não use pra machucar ninguém Porque é uma coisa Que eu não quero Mas Se for preciso Infelizmente Eu vou ter que ser obrigado A usar Pra me defender É só uma Defesa que eu tenho que Usar Não tem outra coisa Não tem Até tem Tipo um pedaço de madeira Essas coisas Mas eu acho que isso daqui Já assusta mais Do que um pedaço de madeira Eu não quero usar Tipo é mais pra assustar Então se alguém Vim pra cima Eu não vou usar A parte que corta Que é essa parte aqui Amarela Eu vou usar Essa parte aqui De ferro só Que não tem nada De cortar Então é só pra Bater assim Basicamente É E não cortar Porque Senão pode dar ruim né Mas enfim galera Ah Mano Eu espero que o Ítalo Chegue logo Bem sério Eu espero que chegue bem logo A Lara também Quem for mano Porque eu não quero Ficar sozinho aqui Eu não quero Eu vou deixar isso aqui Aqui mesmo Pra não dar nenhum tipo De problema Beleza Vamos ver aqui Se tem algum sinal Deles Ó Acho que não vai dar pra ver Os caras que eles estão Lá embaixo já Já não vai dar pra ver galera O pessoal Fazendo os negócios É Os caras estão lá embaixo Já ó Bem lá no final da rua Eles estão Limpando a rua Geralmente Quando fica muito mato Aqui na rua Eles limpam Pra não ficar Feio A rua E não ter problema De passar Ah Enfim Eu coloquei o carro do Ítalo Não tá aqui na frente Eu deixei ele mais Lá pra baixo É Porque Por lá já tem uma saída Já E já pega a descida E se eu não conseguir ligar o carro Eu já solto o freio de mão E O carro já embala E depois eu ligo Fica muito mais fácil Se Vim alguém me atacar E tudo mais Então Não fica muito Logo de cara É Eu acho que é Eu acho que é uma rota de fuga Que eu Deixei aqui E eu acho que vai funcionar Se caso eu precisar Mas Eu acho que não E eu espero que Eu tenho certeza Tenho certeza absoluta Que o Ítalo Vai chegar antes de escurecer Não tá chovendo mais Não tá Ainda bem Antes De hoje De manhã Começa a chover muito forte É De manhã O Ítalo tava aqui galera De manhã bem cedo Que a gente foi Resolver algumas coisas Lá no centro Porque Aqui o condomínio Não fica tão próximo Do centro É Mas a gente foi resolver Algumas coisinhas Dele Terminar de resolver Na verdade Então A gente Basicamente Foi resolver de manhã E depois Eu voltei pra cá Escutei uns barulhos E chamei ele Procurei lá Dentro Na parte de cima lá Procurei em todos os lugares Possíveis Galera Todos os lugares Possíveis Da casa dele E eu não consegui Tá lá no canal dele Primeiro vai sair os vídeos Lá no canal dele Pra depois sair Esse vídeo aqui No meu Aí então Tipo Saiu no dele Corre pro meu E vê esse vídeo aqui Beleza Obviamente Vocês já devem ter visto Mas enfim Se você estiver vendo O meu vídeo E não viu o dele Faz isso Tá Depois de terminar esse aqui Vocês voltam Vão lá no canal dele E vejam Tudo certinho Tá É Enfim Eu acho que eu já vou Encerrar o vídeo Por aqui Galera Ó Tá com o templo nublado Tá bem nublado ali É Mas eu acho que vai ficar assim O dia inteiro Eu tenho certeza que Não vai chover mais Porque choveu bastante já E Foi o que eu falei pra vocês Mano Deixem aí nos comentários O que vocês querem Que eu faça Lá com aquele caixão Como eu falei pra vocês Eu quero esperar o Ítalo chegar Porque eu não quero fazer isso sozinho Então independente Se for de manhã De noite De tarde Enfim mano Eu sempre vou fazer esses negócios Com o Ítalo Pra Não dar ruim Que geralmente Sempre dá ruim Essas coisas assim Então Eu nem vou tocar mais lá Nem vou subir mais lá E foi o que eu falei pra vocês É Se der alguma coisa Eu vou Tentar filmar Tudo certinho Pra vocês E Qualquer coisa Eu saio correndo E pego o carro dele E Vou pra algum lugar Beleza Então Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa o dedo no like Comenta Compartilha pra geral Que isso daí vai ajudar muito O meu canal a crescer Se você for novo no canal Ou se você não for novo Também Compartilha com os amigos aí Vai que eles gostam Do meu conteúdo E tudo mais Beleza Janeiro tá vindo aí Com três vídeos Aí pra vocês Todos os dias E Já deixei um comunicado lá Já fiz um vídeo pra vocês também Então Não esqueçam de ver também Aquele comunicado Que tem muita coisa Pra vocês saberem Referente ao canal Beleza E Basicamente é isso Eu vou ficando por aqui Espero vocês até o próximo vídeo Valeu Falou E é nóis